As fotos dos dois sumiram todas? Ah, Sheila, que mulher maravilhosa você é. Guarda-napo de papel. Guarda-napo de papel. Ah, eu queria esse cabo aqui. Mãe? Oi. Oi, Joyce. Os guarda-napos de papel que eu queria pedir pra eu pegar. Você tá bem? Tô um pouco enjoada, mãe. Já tudo bem, já vai passar. Você... Fica sentada aí que eu vou pegar um pouco d'água, tá? Eu também era assim como você, mas só nos três primeiros meses. Dá pra aguentar. É, mas é chato, incomoda que eu sei. É uma coisa. Comigo só aliviava assim se eu chupasse limão, imagina? Não é muito fácil ser mãe. Não. Não é. Mas tem suas compensações. Você tá melhor? Tô. Tá tudo bem, mãe. Fica preocupada, não. Teu pai? Desconfio de nada ainda. Evita comer coisa gordurosa. Álcool também se sabe que é melhor. Eu tomei um chope, mãe. Sem me cuidar. Claro. Desculpa. É que eu fico aflita te vendo assim. Mãe, a gente sempre acha que pode curar o filho de tudo, que pode salvar o filho de tudo que é ruim. Tem tanta coisa que escapa do nosso controle. Ai, imagina. Eu já quero proteger de tudo esse aqui. O guardanapo, a Valkyria tá esperando. Leva pra ela. Eu já vou descer também, mãe. E você tá pensando em voltar quando pra casa? Melhor hoje, o Luizinho já voltou, né? Posso? Claro. Imagina, Joyce. Tua casa. Tchau, Doutor. Olha o colega. Vai ver o Charles. Olha o Jopaneiro. Tchau. Tá bom, né? Pode jogar que vai dar. Já vai, Doutor. Ah, é uma pena. Uma pena que você não possa ficar mais. Você tá cansado. Não, não é por isso não. Hoje eu tenho que voltar pra clínica. Eu não podia ficar tanto tempo, mas a festa realmente tava ótima. Vamos combinar com o que é dele esse jantar? Você traz essa mulher? Tá bom. Vamos combinar, sim. Eu não vi a Helena e a Joyce. Eu deixo um abraço pras duas, tá? Tá bom. Vizinho. Tchau. Se cuida, hein. Pode deixar. E obrigado pelo presente. Tá bom. Eu te acompanho até a rua, cara. O que é isso? Fica aí na tua festa. Eu conheço o caminho. Deixa comigo. Tchau. Obrigado. Já vai. Já vou. Eu tenho que trabalhar. Ih, ia sem se despedir de mim? Eu não vi mais você e a Joyce. Eu deixei o Anato. A Joyce tá lá em cima. Enjoada. Ela me falou. É natural, mas é desagradável pra ela, né? Passa lá na clínica. Na clínica? É. Leva a Joyce lá. Ou manda ela lá pra se consultar com o Daniel. Você sabe o horário dele? Claro que sei. Eu vou marcar. Ótimo. Vou então até qualquer dia. Até? Uhum. Um beijo na Joyce. Claro. A gente se vê por aí. Certo. Tchau. Bati, 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 bati. Quando vi que você não estava, aí eu saí. Fui dar uma volta pra esperar você voltar, né? Ah, desculpe, pai. Como é que eu ia adivinhar? Ah, podia ter telefonado, né, filho? Pois é, desculpe. Onde é que você estava até agora? Na faculdade, é? É. Tava na faculdade. E lá você pode assistir a aula assim, de calção, quando você chegou? Ah, não. O que quer dizer? Eu passei na praia depois pra dar um mergulho.